MIMI 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 Show da Família Gato Vamos lá! Mimí, acorda! Está na hora de ir pra escola! Onde ela está? Mimí, cadê você? Mamãe! Eu estou aqui! Você acordou cedo, filha! Acordei! Porque hoje é meu primeiro dia de ir pra escola! Mal posso esperar pra fazer novos amigos! Anda logo, mamãe! Está bem! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, diga com educação! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, diga com animação! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, dê um sorrisão! Oi, 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 oi! Bye! Mimi! Mamãe! Eu vim buscar você! Vamos pra casa! Está bem! O que você fala pros amiguinhos quando vai pra casa? Tchau, 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 tchau! Quando for pra casa, diga com educação! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Quando for pra casa, diga com animação! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Quando for pra casa, dê um sorrisão Tchau, 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 tchau Eu quero ir pra escola amanhã de novo, mamãe Eu fiz muitas comidas gostosas Por favor, sirva-se Por que não está comendo? Você está bem? Espere aí, vou ligar pro médico pra você Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Primeiro socorro, pronto Estetoscópio, pronto Quem quer ajuda, nós vamos ajudar Aí está você Eu sou uma doutora Wio, 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 wio Termômetro, pronto Chegando sua temperatura Você está com febre Eu sou uma doutora, wio, 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 wio Você precisa de remédios Diga Beba, por favor, beba, por favor É, isso é melhor Já pode brincar Ah, 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 ah Eu sou uma doutora Wee-oh, wee-oh, wee-oh Deixa eu limpar seu dodói Não vai doer Papai, não tenha medo Eu sou uma doutora Wee-oh, wee-oh, wee-oh Hora de fechar o curativo do seu dodói Não fique nervoso Eu tô pronto Me sinto melhor agora Ótimo! Obrigado, querida Não, eu não sou querida Eu sou doutora Tudo bem, doutora Você sabe o que é um médico em domicílio? Oi Quando você está doente ou se machuca O médico em domicílio visita você em casa e cuida de você Eles ainda podem te visitar em casa pra te fazer exames de rotina também Obrigada, doutora! Tchauzinho! Timmy, hora de tomar seu banho Banho? Opa! É! Lá, 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 lá Vamos tomar banho Ye, 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 com muitas bolhas Lava, lava, é hora de lavar Me sinto tão limpinho Lá, 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 lá Me sinto tão limpinho Ye, 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 amo essas bolhas Agora, vamos enxaguar Meu cabelo, eu adoro lavar Vamos lavar o cabelo Lá, 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 lá Vamos tomar banho Ye, 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 com muitas bolhas Lá, lá, lava, é hora de lavar Me sinto tão limpinho Lá, 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 sei fazer sozinho Ye, 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 Europe, amo essas bolhas Agora, vamos enxaguar Meu corpo, eu adoro lavar Você quer tomar um banho? Faça um fila! Lá, 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 vamos tomar banho Com muitas bolhas Lava lá, tem hora de lavar Gosta de lavar o cabelo? Gosta de lavar Lá, 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 o corpo vamos lavar Com muitas bolhas Enxaguar, hora de enxaguar Se acabou! Eu tô lindinho! Eu me sinto ótimo! E está muito cheiroso! Eu adoro tomar banho! Espelho! Quem é mais bela? É você! Obrigada! Pode soltar! Vamos fazer um lanche? Opa! Opa! Puxa a cadeira, por favor Pode sentar! A mana é princesa A mana é princesa A mana é princesa Princesa Mimi é elegante Timmy, não brinque com a colher e o garfo Aprendo bons modos Aprendo bons modos Princesa Mimi, plim, plim, plim Princesa Mimi, plim, plim, plim Sempre que faço algo errado Ela me perdoa sim A mana é policial A mana é policial A mana é policial A mana é policial Policial Mimi é tão valente Policial Mimi é tão valente Oh, Timmy, tenha cuidado Eu não me machuco Policial Mimi, bi, bi, bi Policial Mimi, bi, bi, bi Com ela não tenho medo de nada Ela me protege sim A mana é professora A mana é professora Professora Mimi é inteligente Timmy, vamos tentar Aprendo muitas coisas Professora Mimi, um, dois, três Professora Mimi, três, dois, um Aprender com ela é divertido sim A mana é uma médica A mana é uma médica Doutora Mimi é tão legal Mãe, acho que ele tá doente Ela cuida de mim Doutora Mimi, du, du, du Doutora Mimi, du, du, du Quando estou doente Ela cuida de mim sim Obrigado Mimi A mana é princesa A mana é policial A mana é professora A mana é uma médica Eu amo a minha irmã Puxa Vem Timmy, entra Eu não consigo! Tudo bem! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Tchut, tchuru-chu! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Vamos lá, Tchut, tchuru-chu! Vamos lá, Tchut, tchuru-chu! Vamos lá, Tchut, tchuru-chu! Vamos lá Vamos caçar, Chu 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 Vamos caçar, Chu 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 Vamos caçar Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal Compramos roupas pra vocês! Venham experimentar! Oba! Oba! Eu sou uma coelhinha! E eu sou um pequeno canguru! Gostamos de pular! Gosto de pular, pular, pular Como um coelho! Na cama pular, pular, pular Como um coelho! No chão eu caí, caí, caí Boa, boa! Não posso pular, pular, pular Como um coelho! Ah, não! Tenho que ligar pra doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando que posso ajudar? A doutora disse não, 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 não pode pular Por favor, não pule na cama É muito perigoso Não posso pular, 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 pular na cama Mas posso pular, 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 pular no chão Sim, só deve pular em lugares seguros Gosto de pular, pular, pular como um canguru No sofá pular, pular, pular como um canguru No chão eu caí, caí, caí Boa, boa! Não posso pular, pular, pular como um canguru Ah, não! Preciso ligar para a doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando que posso ajudar? A doutora disse não, 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 não pode pular Por favor, não pule no sofá É muito perigoso Não posso pular, 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 pular no sofá, não Mas posso pular, 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 pular no chão Crianças, vocês só devem pular em lugares seguros Pular é tão divertido Nós podemos pular juntos como dinossauros Mas é claro Pula, 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 pula Pisa, pisa, pisa Somos dinossauros Miau Parem! Os Jarvis Bons estão vendo! Correm! Jimmy, você tá lançando de novo Lanche gostoso é o que os germes do mal mais gostam De novo e de novo Os germes do mal crescem Lanche gostoso é o que os germes do mal mais gostam Nham, 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 nham A gente cresce Bum, 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 bum A gente fica forte Os germes do mal ficam mais fortes e brigam com os germes do bem Bum, 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 bum Os germes do bem perdem Bum, 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 bum Os germes do bem fogem Mamãe, o time tá passando mal O time comeu tantas porcarias que agora está sentindo dor de barriga Chega de comer porcarias, tá? Tá bom Comida saudável é o que os germes do bem mais gostam Nham, 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 nham Nham, 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 nham Os germes do bem crescem Comida saudável é o que os germes do bem mais gostam Nham, 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 nham A gente cresce Bum, 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 bum A gente fica forte Os germes do bem ficam mais fortes e vão enfrentar os germes do mal Bum, 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 bum Os germes do mal perdem Bum, 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 bum Os germes do mal fogem Nós expulsamos os germes do mal Eu tô me sentindo muito melhor Que bom, Jimmy Eu tô com fome Não tem nada pra gente comer aqui de novo Impaço Miau 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 Olha, são formigas Uau A borboleta É uma borboleta Ahah Am Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com o meu brinquedo Olha isso! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com o meu brinquedo Ah, veja aquilo! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com o meu brinquedo Olha isso aqui Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com o meu brinquedo Olha isso aqui Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Olha! Ah, Mimi, o Teddy tá fedorendo Ah, é, ele fez cocô Vamos trocar a fralda dele Tá bem Mim, o Teddy tá com sede Tá, então vamos dar um pouco de água pra ele Ah, tá bem Ouço borbulhas, borbulhas, borbulhas O que será? Borbulha, borbulha É uma chaleira elétrica Estou com tanta sede Preciso de água Tá bem, vou te dar Não, 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 não Tome cuidado Chaleira, fervendo Chaleira, fervendo É quente e perigosa Se você encostar Você pode se queimar Peça ao adulto para colocar água quente no copo Não faça você mesmo Veja o vapor, 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 vapor O que será? Ah, vapor, vapor, vapor É um ferro elétrico Parece divertido Mas de perto vou olhar Puxa, parece até um parquinho Não, 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 não Tome cuidado O ferro de passar É quente e perigoso Se você encostar Você pode se queimar Fique longe dos ferros de passar São quentes Soprando, soprando O ar quente O que será? Ar quente, ar quente Aquecedor elétrico Estou com tanto frio Vou chegar mais perto Ai, tá quente! Quente, quente, quente Meu dedo dói Meu dedo está vermelho Meu dedo dói Toquinho aquecedor Quente e me queimei Não, 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 não É muito perigoso Meu filho querido Tente se acalmar Uh, 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 uh Logo vai passar Se queimou o dedo Tente esfriar com a água fria Aparelhos elétricos são assustadores Então você deve sempre ter cuidado E lembre-se de nunca encostar neles Você pode se machucar Está bem, nós entendemos Pronto, eu consegui Vai ser muito divertido Vejam, criança O pula-pula está pronto Eu adorei Pula, pula Tome muito cuidado Quando brincar aí Pula, pula É, eu vou pular com o dinossauro Pula, pula, pula Aqui no pula, pula Com o meu brinquedo me divertindo Pula, pula, pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abra os braços Pula, pula Sem brinquedos Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Mimi, a gente pode brincar com você no pula, pula É claro Vem pular com a gente Pula, 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 pula Aqui no pula, pula Todo mundo se diverte Pula, pula, pula Não, não, não Não empurrem os amigos Não, não, não É muito perigoso Espere sua vez Pula, pula Fique longe Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Olha o que eu sei fazer! Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Fica rodando Pula bem alto Pula, pula, pula Não, não, não Não fique rodando Não, não, não É muito perigoso Fique reto Pula, pula Se é que ele tem Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Todo mundo Pula, pula Pula, pula Pula, pula Ah, tá bom Da próxima vez Eu vou ter mais cuidado Filhinho, filhinho Sim, mamãe Comeu limão Não, mamãe Tem certeza? Sim, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha Isso é muito azedo Ah, ha, ha Timi, Timi Sim, papai Comeu molho de pimenta Não, papai Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Isso rode muito Filhinho, filhinho Sim, mamãe Bebeu refrigerante Não, mamãe Tem certeza? Sim, mamãe Abra sua boca Refrigerante faz você arrotar Não, papai Não, papai Não, papai Opa Mimi, Mimi Sim, time Comeu o açúcar Não, time Vem que esqueça Sim, time Abra sua boca Ha, ha, ha Jimmy, Jimmy, sim, Mimi Comeu açúcar, não, Mimi Tem certeza, sim, Mimi Abra sua boca, ha, ha, ha Mimi, o açúcar tá muito salgado Ah, Jimmy, isso não é açúcar, isso é sal Miau Um monstro E no final, um monstro pegou todo mundo E aí? E aí, esse é o final Agora eu vou dormir Mimi, vem cá Papai, papai, vem aqui rápido Fimi, o que que houve? Oh, papai, meu papaizinho Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Meu querido filhinho O papai vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse é um passarinho, papai Mamãe, mamãe Oh, mamãezinha Minha mamãezinha Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Querido filhinho A mamãe vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse aqui é o meu ursinho, mamãe Maninha Maninha, maninha Oh, maninha Minha maninha Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu maninho Querido maninho A mamãe vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Não tem nada aqui, maninha Eu não tô com ele Não precisa mais ter medo É, não tô mais com medo É, não tô mais com medo Miau Uau, Timmy, olha só Parece legal Vamos brincar comigo Bala, 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 bala Eu vou brincar Bala, 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 bala O que vou pegar? Bala, bala, bala Vou escolher Bala, bala, bala Eu quero você Eu gostei Lulu, lula, bala, 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 bala Grande monstro Não estamos com medo Uh, 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 ha, ha Olha como eu sou valente Chu, 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 chu Baixo que meu pé Ai, 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 ai Isso é tão bom tudo Não é brinquedo, não Isso são ferramentas São perigosas Não brinque com elas Agora vamos guardá-las Paralababá Eu vou brincar O que eu vou pegar? Paralababá Vou escolher Eu quero você Ele não é bom tudo Lulu, lala, de bombeiros Vamos brincar Lulu, lala, o incêndio Vamos apagar Grande incêndio Apaga o fogo lá em cima Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Apaga o fogo aqui embaixo Yeah, 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 yeah Tem um cheiro tão mal Que pedor Eca, eca O cheiro é muito ruim Não é brinquedo, não Isso é inseticida É perigoso Não brinquem com isso Só usamos nós, insetos Balalababá Eu vou brincar O que eu vou pegar? Balalababá Vou escolher Eu quero você Ele não tem cheiro ruim Lulu, lala, de policial Vamos brincar Lulu, lala, todo mundo pode participar Te peguei Pare não Fuja de mim Ei, 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 ho Você não me pega Ei, ho, ei, ho, ei, ho Eu caí no chão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estou ficando sem ar Isso não é brinquedo, não Não coloque sacos plásticos na cabeça É muito perigoso Eles não são para brincar Não brinque com eles Seus brinquedos estão bem aqui Não, isso é perigoso Não é para brincar com isso Tá bem Vamos separar seus brinquedos das coisas perigosas que não são para brincar Chave de fenda Réguas de energia E parafusos São ferramentas Então você não deve brincar com eles Lápis de cor Estetoscópios de brinquedo E blocos São brinquedos Então você pode brincar com eles Vocês entenderam? Então você pode brincar com eles